Música Campeonato Mundial Jiu-Jitsu Profissional Vou conversar agora com o pessoal aí de São Luís do Maranhão, da Kigo Jiu-Jitsu Como é seu nome, professor? Bruno Ribeiro Bruno Ribeiro, e você? João Raimundo Salles João Raimundo Salles Andressa Raquel Andressa Campeão Mundial João Raimundo, medalha de prata Você está com dois ouro e uma prata O que é isso aí? Isso aqui foi duas categorias, a Nougui e a Gui E o vice no Nougui Estou esperando agora o absoluto Gui Para poder tentar fechar aí com chave de ouro Caramba, tem bastante luta, hein? É, vamos... A gente não veio para brincar, né? Um sacrifício danado, como eu estava falando para o senhor Que a gente foi vender água nos semáforos lá em São Luís Não tinha horário Eu já tenho uma certa idade Então o horário que eu tinha para treinar Eu tinha que vender água Eu tinha que pedir para a galera fazer pedágio Para poder tentar vir e prestigiar o Mundial, né? E o pessoal lá, o povo ajudou? Comprava água? Ajudava? Graças a Deus Todo mundo de kimono, por sinal, era isso? Exatamente, todo mundo de kimonozinho Ralava lá E graças a Deus ainda existem muitas pessoas boas, né? Rapaz, é impressionante, né, cara? Assim, o Neymar não tem essa história para contar, né? Porque o futebol, o cara vai desde pequenininho lá Já cata o cara lá, né? Lá no negócio Aí o dinheiro que sobra, que o cara não precisa investir em futebol Ele poderia, né? Eu estou falando aqui da prefeitura, do governo do estado Lá do seu estado, né? Vocês são de São Luís do Maranhão Do Maranhão Poderia o próprio governo do estado Ou então a prefeitura ajudar em alguma coisa O secretário de esporte lá Como é que é o nome dele, do prefeito de São Luís? Tu sabe? Márcio Jardins Márcio Jardins Esse é o prefeito? Não, esse é o secretário Como é que é o nome do prefeito? Edvaldo Alandar Júnior Prefeito Edvaldo Esse foi reeleito o prefeito? Sim Prefeito Edvaldo No outro governo já não ajudava Esse aqui eu já perdi a esperança contigo Secretário, sinceramente, né? O povo te deu outro mandato aí Não sei porquê Vai me desculpar Agora, dá tempo ainda de se recuperar, né prefeito? Não sei se a culpa é sua Porque desde o ano passado eu venho entrevistando atleta aqui E a secretaria de esporte Tomado tem trocado de secretário Pelo menos esse novo governo Passa o cerola da secretaria de esporte Que não estão fazendo nada lá No ano passado não ajudaram Isso eu que estou falando Não ajudaram E esse ano Também não estão ajudando os atletas Ainda bem que tem a lei da transparência Sabe o que eu dou o conselho a vocês? Vocês têm que entrar no diário oficial do município Ou no site E ver, cara, com o que está se gastando a verba Com o esporte lá Porque na mão dos atletas eu não vejo, sinceramente Os atletas viajam E tem verba Esse negócio de secretário chegar lá e dizer que não tem verba Ele tem uma sala com ar-condicionado, com certeza O cara tem mesa, tem secretária Tem carro Tem um monte de gente na secretaria E por que não tem verba? Porque estão gastando E hoje em dia eu não acredito mais Para mim toda política é culpada Até que ele me prove o contrário Porque no meu estado do Rio de Janeiro Passou o cerola lá Desde o governador É prefeito É todo mundo que estão metendo E eu não acredito Se o Rio de Janeiro Que é uma cidade que é rica Tem um monte de gente para vigiar o governador Você imagina pelo interior do Maranhão Dos outros estados aí Como é que ninguém vigia ninguém Que ainda tem aquele negócio de coronel Que a imprensa O cara vai lá e fala E ameaça Eu não tenho medo de vocês não Eu meto o pau mesmo Eu não vejo Agora eu não voto aí Eu falo o seguinte Você que é do jiu-jitsu aí Meu amigo Vocês tem que se juntar Começar a vigiar a verba O que estão fazendo com o dinheiro aí Porque na mão dos atletas não vejo Agora o atleta tem que ir para o sinal Vender água Virar camelô forçado Vender água Pedir dinheiro para poder ir para o campeonato Se a prefeitura pode ajudar Eu espero que essa situação mude Tudo bem Assumir a prefeitura agora Não já é o segundo governo Né Ou então Ninguém paga imposto Ninguém paga imposto do seu estado não Está o caos lá Eu acho que todo mundo está sonegando Não pode Mas graças a Deus A gente tem dois Um vereador E um deputado Deputado Hélito Hélito do curso Não fiscaliza lá Não fiscaliza o secretário Para ver o que está fazendo não Rapaz eu não sei como é que anda isso aí não É sincero Pode ter poder Mas tudo bem Vamos agradecer o vereador Como é que é o nome dele Pelo menos você está fazendo alguma coisa É No caso foi Astro Diogun Foi É Aldemir Júnior Né E o deputado Hélito Do curso Deputado Hélito Deputado estadual ou federal? Estadual Deputado estadual Hélito Parabéns Obrigado aí Você que é do jiu-jitsu aí Vai ter eleição ano que vem Para deputado estadual Esse aí ajuda a gente Viu Eu falo lá O cara que não ajuda É meto o pau O cara que é do jiu-jitsu que ajuda Vamos continuar com esse cara no poder Vamos tirar esse prefeito aí Que isso aí não ajuda ninguém E o vereador E como é que é o nome dele? É Aldemir Filho Ainda bem Foi reeleito Graças a Deus Próximos três anos Daqui a quatro anos Pode me cobrar Que eu vou pedir voto Para esse aí também Que está ajudando E a vagabundade que não ajuda A gente tem que meter o pau mesmo Agora vereador Pediu um favor Vou fiscalizar a secretaria de esporte aí Que está Não tem verba para nada Tem que sair do bolso do vereador Né O vereador conseguiu uma emenda Coitado O cara praticamente tem que implorar Uma verba hoje em dia E faz o trabalho dele E o secretário que tem verba Para fazer as coisas Que tem a caneta na mão Não faz Eu não entendo Mas cara Obrigado aí Parabéns Tá Você quer agradecer alguém também Cara Rapaz Eu queria agradecer Primeiramente a minha equipe Guigo Maranhão Jiu-jitsu Ao Projeto Social Querigma Que lá que eles me acolheram De coração Ao meu professor Elton Júnior Toda a galera aí do Maranhão Todos os atletas Que vão para o Sinal Que sofrem E é isso aí galera Nós estamos aqui Em busca de um sonho E é isso aí Tem que correr atrás Dos nossos objetivos E você vai chegar lá cara Porque você é guerreiro Parabéns Você também foi para o Sinal? Fui Brincadeira Como é que foi a vida lá? Foi no sol quente A gente teve que vender água De kimono ainda É mesmo De kimono né Porque o pessoal vê que é lutador Que até confunde né Até faz a concorrência Com os caminhões Os caminhões não reclamam Vem lutador né Mas o pessoal te ajudou bastante Parabéns ao povo de São Luís do Maranhão Obrigado aí Paulo Jesus Campeonato Mundial de Justiça Profissional Diretamente do ginásio do CFO Fortaleza Ceará Boa noite Boa noite